Olá, bem-vindo à introdução ao iGerativo. Não sei o que é? Então você está no lugar perfeito. Eu sou Roger Martinez e sou engenheiro de relações com desenvolvedores no Google Cloud. Meu trabalho é ajudar os desenvolvedores a aprender a usar o Google Cloud. Neste curso, eu vou te ensinar quatro coisas. Como definir o iGerativo. Explique como o iGerativo funciona. Descreva o tipo de modelo iGerativo. Descreva o aplicativo iGerativo. Mas não vamos ser varredos com tudo isso. Vamos começar definindo claramente o conceito de iGerativo. A generativa AI se tornou uma palavra de buzz, mas o que é? A Generative AI é uma tecnologia de inteligência artificial que pode produzir vários tipos de conteúdo, incluindo texto, imagens, áudio e dados sintéticos. Mas, afinal, o que exatamente é inteligência artificial? Como vamos explorar a inteligência artificial gerativa? Vamos fornecer um pouco de contexto. Duas perguntas muito comuns são o que é inteligência artificial e qual é a diferença entre AI e aprendizado de máquina. Vamos entrar em disso. Então, uma maneira de pensar nisso é que AI é uma disciplina, como a física é uma disciplina científica. A AI é uma área da ciência da computação, focada no desenvolvimento de agentes inteligentes e sistemas que podem raciocinar, aprender e operar de forma autônoma. Você está comigo até agora? Basicamente, AI tem a ver com a teoria e os métodos para construir máquinas que pensam e agem como humanos. É muito simples, certo? Agora vamos falar sobre aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é um subcampo do AI. É um sistema ou programa capaz de treinar um modelo usando dados de entrada. O modelo treinado pode fazer previsões úteis a partir de dados novos, nunca antes vistos, obtidos do mesmo modelo treinado. Isso essencialmente proporciona ao computador a aptidão de aprender sem necessidade de programação explícita. Então, como são esses modelos de aprendizado de máquina? Os dois tipos mais comuns de modelos de aprendizado de máquina são modelos ML não supervisionados e supervisionados. A principal diferença entre os dois é que com modelos supervisionados, temos etiquetas. Os dados marcados são dados que vêm com uma etiqueta, como um nome, um tipo ou um número. Dados sem etiquetas são dados sem etiquetas. Então, o que você pode fazer com modelos supervisionados e não supervisionados? Este gráfico é um exemplo do tipo de problema que um modelo supervisionado pode tentar resolver. Por exemplo, digamos que você é dono de um restaurante. Que tipo de comida eles servem? Por exemplo, pizza ou bolinhos? Você pode dizer pizza. Não, digamos pizza. Eu gosto de pizza. De qualquer forma, você tem dados históricos sobre o valor da conta e o quanto as pessoas diferentes dão gorras com base no tipo de pedido, captação ou entrega. No aprendizado supervisionado, o modelo aprende com exemplos passados para prever valores futuros. Aqui, o modelo usa dados de quantidade total de conta para prever o valor da gorda futura com base em se um pedido foi recebido ou entregue. Além disso, as pessoas dão distas ao motorista de entrega. Eles trabalham muito. Este exemplifica o tipo de problema que um modelo não supervisionado pode abordar. Aqui, o foco é avaliar o mandato e a renda, agrupando funcionários para identificar trajetórias aceleradas. Bom trabalho, Boucher. Problemas não supervisionados envolvem descoberta, analisando dados brutos para ver se eles formam grupos naturalmente. Este é um início promissor. No entanto, precisamos aprofundar essa diferença para compreendermos bem os conceitos, pois isso é fundamental para entender a IA generativa no aprendizado supervisionado. Teste os valores dos dados contra a nossa entrada no modelo. O modelo produz uma previsão e a compara com os dados de treinamento usados para treinar o modelo. Se os valores dos dados de teste previstos divergirem consideravelmente dos valores reais dos dados de treinamento, ocorre um erro. O modelo tenta reduzir esse erro até que os valores previstos e reais estejam mais próximos. Este é um problema típico de otimização, portanto, vamos verificar. Até agora, exploramos as diferenças entre inteligência artificial e aprendizado de máquina e aprendizado supervisionado e não supervisionado. Isso é um bom começo, mas o que vem a seguir? Vamos explorar um pouco onde o aprendizado profundo se encontra como parte dos métodos de aprendizado de máquina, e logo após, começaremos a falar sobre Gen.ai. Apesar de o aprendizado de máquina ser uma área abrangente que inclui muitas tecnologias, o aprendizado profundo é um tipo específico que usa redes neurais artificiais para tratar padrões mais sofisticados. As redes neurais artificiais são inspiradas pelo cérebro humano. Bacana, né? Como o seu cérebro, eles são compostos de muitos nós interconectados, ou neurônios que podem aprender a executar tarefas processando dados e fazendo previsões. Os modelos de aprendizado profundo geralmente têm muitas camadas de neurônios, o que lhes permite aprender padrões mais complexos. Nos modelos tradicionais de aprendizado de máquina, as redes neurais podem usar dados rotulados e não rotulados. Isso é chamado de aprendizado semi-supervisionado. Na aprendizagem semi-supervisionada, uma rede neural é treinada em uma pequena quantidade de dados marcados e uma grande quantidade de dados não marcados. Os dados rotulados permitem em que a rede neural aprenda conceitos básicos, enquanto os dados não rotulados ajudam a rede a generalizar novos exemplos. Finalmente, chegamos ao ponto onde o AI gerativo se encaixa nessa área do AI. Gen AI é uma parte do aprendizado profundo, usando redes neurais artificiais para processar dados rotulados e não rotulados com métodos supervisionados, não supervisionados e semi-supervisionados. Large language models Large language models are part of deep learning. See? I told you I'd bring it all over to Gen. I'll bring everything back to Gen.ai. Good job, me. Great job. Deep learning models, also known as general machine learning models, can be divided into two types, generative and discriminative. Uma vez treinado um modelo discriminativo, ele pode ser usado para prever a etiqueta de novos pontos de dados. Um modelo gerativo gera uma nova instância de dados com base na distribuição de probabilidade aprendida dos dados existentes. O modelo gerativo gera novo conteúdo. Tome este exemplo. Aqui, o modelo discriminativo aprende a distribuição de probabilidade condicional ou a probabilidade de Y, given a nossa instância X, que este é um cachorro e classifica-o como um cachorro, não um cachorro, que é ótimo porque eu sou alérgico a cachorro. O modelo de geração aprende a distribuição de probabilidade conjunta ou a probabilidade de X e IP de X e prevê a probabilidade condicional de que este seja um cão e pode gerar uma imagem de um cão. Bom garoto, eu realmente quero chamá-lo de Fred. Em resumo, o modelo gerativo pode gerar novas instâncias de dados e o modelo discriminativo discrimina diferentes tipos de instâncias de dados. Mais um exemplo rápido. A imagem superior ilustra um modelo tradicional de aprendizado de máquina que busca entender a relação entre dados e rótulos ou aquilo que você deseja prever. A imagem inferior demonstra um modelo de AI gerativo que aprende padrões no conteúdo para poder gerar novos dados. E se alguém desafiar você para uma partida, isso seria Gen AI? Eu te apoio. Esta ilustração mostra uma boa maneira de distinguir entre o que é Gen AI e o que não é. Quando a saída, seja ela e ou a etiqueta, é um número ou uma classe, como no caso de spam ou não spam ou probabilidade, não se trata de Gen.AI. Quando a saída é uma linguagem natural, como fala ou texto, áudio ou imagem, como o Fred, por exemplo, é Gen.AI. Vamos obter um pouco de matemática para realmente mostrar a diferença. visualizar isso matematicamente seria assim. Se você não viu isso recentemente, a equação IBFx calcula a saída dependente baseada em entradas diferentes e representa a saída do modelo. F reflete uma função usada no cálculo ou modelo e X representa a entrada ou entrada usada para a fórmula. Como lembrete, a entrada é um arquivo de valor separado, um arquivo de texto, um arquivo de áudio ou um arquivo de imagem, como o Fred. Portanto, a saída do modelo é uma função de todas as entradas. Se aí for um número, como nas vendas previstas, não estamos lidando com AI gerativo. Se aí for uma frase, como definir vendas, é gerativa porque a pergunta causará uma resposta de texto. A resposta será baseada em todos os grandes dados em que o modelo já foi treinado. Portanto, o processo tradicional de aprendizado supervisionado por ML usa código de treinamento e dados de rotulagem para construir um modelo. Dependendo do caso de uso ou do problema, o modelo pode fornecer uma previsão, classificar algo ou agrupar algo. Agora vamos ver quanto mais robusto é o processo de geração AI em comparação. O processo AI gerativo pode obter código de treinamento, dados rotulados e dados não rotulados de todos os tipos de dados e construir um modelo de base. O modelo de base pode gerar novo conteúdo. Ele pode gerar código de texto, imagens, áudio, vídeo e muito mais. Trilhamos um longo caminho desde a programação tradicional, redes neurais e modelos gerativos. Na programação tradicional, costumamos codificar as regras para distinguir um tipo de gato. Animais. Quatro pernas, dois orelhas, pele, sim, gosta de fios, gatos, não gostam de fred. Na onda de redes neurais, podemos dar fotos de gatos e cães às redes e perguntar que este é um gato. Isso prevê um gato ou não um gato. O que é realmente legal é que, de forma gerativa, nós como usuários podemos gerar nosso próprio conteúdo, seja texto, imagens, áudio, vídeo ou mais. Por exemplo, modelos como o modelo de linguagem Palm ou Pathways ou o modelo de linguagem Lambda para aplicativos de diálogo ingerem dados muito, muito grandes de várias fontes na internet e criam modelos de linguagem básica que podemos usar simplesmente fazendo uma pergunta, seja digitando em um prompt ou falando verbalmente no próprio prompt. Então, quando você pergunta o que é um gato, ele pode lhe dar tudo o que aprendeu sobre um gato. Agora, vamos tornar as coisas um pouco mais formais com uma definição oficial. O que é inteligência artificial gerativa? Gen.ai é um tipo de inteligência artificial que cria novos conteúdos com base no que aprende com o conteúdo existente. O processo de aprendizado com o conteúdo existente é chamado de treinamento e resulta na criação de um modelo estatístico. Quando um prompt é recebido, o Gen.ai usa um modelo estatístico para prever qual é a resposta esperada, o que gera novo conteúdo. Gen.ai aprende a estrutura subjacente dos dados e pode gerar novas amostras semelhantes aos dados em que foi treinado. Como mencionei anteriormente, um modelo de linguagem gerativa pode usar o que aprendeu com os exemplos mostrados e criar algo novo baseado nessa informação. É por isso que usamos a palavra geração. Mas os grandes modelos de linguagem geram novas combinações de texto na forma de linguagem natural, que são apenas um tipo de AI gerativo. Um modelo de imagem gerativa usa uma imagem como entrada e pode gerar texto, outra imagem ou vídeo. Por exemplo, você pode obter perguntas e respostas visuais na saída de texto, enquanto a imagem e a conclusão são geradas na saída. E a animação de vídeo é gerada na saída. Um modelo de linguagem gerativa usa texto como entrada e pode emitir mais áudio ou decisões de texto e imagem. Por exemplo, sob a saída de texto, uma pergunta e resposta são geradas e um vídeo é gerado sob a imagem de saída. Mencionei que os modelos de linguagem gerativa aprendem sobre os padrões da linguagem através de dados de treinamento. Confira este exemplo. Com base nas coisas aprendidas com seus dados de treinamento, ele fornece previsões de como completar esta frase. Estou fazendo um sanduíche com manteiga de amendoim e geleia. É muito simples, certo? Portanto, dado algum texto, ele pode prever o que ocorre a seguir. Portanto, o modelo de linguagem gerativa é um sistema de correspondência de padrões. Eles aprendem sobre padrões com base nos dados que você fornece. Aqui está o mesmo exemplo usando Gemini, que é treinado em uma grande quantidade de dados de texto e é capaz de comunicar e gerar texto humano em resposta a uma ampla gama de prompts e perguntas. Veja como a resposta pode ser detalhada. Aqui está outro exemplo que é um pouco mais complicado do que manteiga de amendoim e sanduíches de geleia. O significado da vida é mesmo com uma pergunta um tanto ambígua, os gêmeos oferecem uma resposta contextual e depois mostram a mais provável. O poder da geração de AI vem do uso de transformadores. Os transformadores produzem a revolução de 2018 no processamento de linguagem natural. em um nível alto, o modelo de transformador consiste em um codificador e um decodificador. O codificador codifica a sequência de entrada e a passa para o decodificador, que aprende a decodificar representações de tarefas relevantes. Às vezes, o transformador tem problemas. As alucinações são palavras ou frases geradas pelo modelo que são frequentemente insensatas ou gramaticamente incorretas, se não é ótimo. As alucinações podem ocorrer por diversos fatores, como insuficiência de dados de treinamento, dados ruidosos ou sujos, falta de contexto adequado ou restrições insuficientes. As alucinações podem ser um problema para os transformadores porque podem dificultar a compreensão do texto de saída. Eles também podem tornar o modelo mais propenso a gerar informações incorretas ou enganosas. Então, em termos simples, as alucinações são ruins. Vamos voltar um pouco e falar sobre prompts. Um prompt é um pedaço curto de texto que é dado a um modelo de linguagem grande ou LLM, como entrada, que pode ser usado para controlar a saída do modelo de várias maneiras. Design prompt é o processo de criação de um prompt que gerará a saída desejada de um LLM. Como mencionei anteriormente, o AI gerativo depende muito dos dados de treinamento que você alimentou nele. Ele analisa os padrões e estruturas dos dados de entrada e assim aprende. Entretanto, usando prompts baseados no navegador, você pode criar seu próprio conteúdo. Agora, vamos discutir os tipos de modelos disponíveis quando a entrada é texto e como eles podem ajudar a resolver problemas, como compreender discussões sobre futebol com amigos. O primeiro tipo é o modelo texto para texto. O modelo de texto para texto aceita uma entrada de linguagem natural e produz saída de texto. Esses modelos são projetados para aprender a tradução entre textos, como traduzir um idioma para outro. Em seguida, temos texto para imagem. Modelos texto-imagem são treinados com um vasto conjunto de imagens, cada uma com uma breve descrição em texto. A difusão é um método usado para alcançar isso. Também há texto para vídeo e texto para 3D. O modelo texto-vídeo transforma entradas de texto em representações de vídeo. A entrada pode ser desde uma frase até um script completo e o resultado é um vídeo correspondente ao texto. Modelos texto para 3D criam objetos 3D baseado na descrição de texto do usuário para uso em jogos ou outros mundos 3D. Finalmente, há mensagens para tarefas. O modelo de texto para tarefa executa ações definidas com base no texto de entrada. Essas ações podem variar de responder uma pergunta, realizar pesquisas, fazer previsões a tomar algum tipo de atitude. Por exemplo, um modelo textual pode navegar pela interface de usuário na web ou modificar o doc via uma interface gráfica. Com esses modelos eu consigo entender o que meus amigos dizem quando o jogo está rolando. Outro modelo maior do que o que mencionei é um modelo de base, que é um modelo de AI grande e pré-treinado em uma grande quantidade de dados projetados para ser adaptados ou ajustados para uma ampla gama de tarefas ajusantes, como análise de sentimentos, legendas de imagens e reconhecimento de objetos. O modelo de fundação tem o potencial de revolucionar muitas indústrias, incluindo saúde, finanças e atendimento ao cliente. Eles podem até ser usados para detectar fraudes e fornecer suporte personalizado ao cliente. Se você está procurando modelos de fundação, o Vertex AI oferece um jardim modelo que inclui modelos de fundação. O modelo de base de linguagem inclui API Palm para bate-papo e texto. O modelo de base visual inclui difusão estável, que demonstrou ser eficaz na geração de imagens de alta qualidade a partir de descrições de texto. Imagine um cenário onde seja necessário coletar opiniões sobre como os clientes percebem seu produto ou serviço. Você pode usar o modelo de tarefa de análise de sentimento de tarefa de classificação também para tarefas visuais. Se precisar realizar análises de ocupação, há um modelo apropriado para suas necessidades específicas. Então, esses são alguns exemplos de modelos de fundação que podemos usar. Mas o Gen.ai pode ajudar a fazer o código do seu aplicativo? Absolutamente. Mostrado aqui é um aplicativo AI gerativo. Você pode ver que há muito... Vamos revisar um exemplo de geração de código mostrado no segundo bloco sobre o código no topo. Neste exemplo, inseri um problema de conversão de arquivo de código convertido de Python para JSON. Eu uso Gemini e inseri na caixa de prompt. Eu tenho um quadro de dados Pandas com duas colunas, uma com o nome de arquivo e outra com a hora em que é gerada. Estou tentando convertê-lo em um arquivo JSON no formato mostrado na tela. Gemini fornece as etapas necessárias para isso. e meu resultado está em um formato JSON. Muito legal? Bem, prepare-se, fica melhor. Estou usando o notebook Jupyter, uma ferramenta gratuita do Google. Posso exportar o código Python facilmente para a colaboração no Google. Para resumir, a geração de código Gemini pode ajudá-lo a depurar linhas de código fonte, explicar o código linha por linha, criar consultas SQL para o banco de dados, traduzir código de um idioma para outro, gerar documentação e tutoriais para código fonte. Vou lhe contar três outras maneiras de Google Cloud ajudá-lo a obter mais do AI gerativo. O primeiro é o estúdio Vertex AI. O Vertex AI Studio permite que você explore e personalize rapidamente modelos generativos de AI para uso em aplicativos na nuvem do Google. O Vertex AI Studio oferece ferramentas e recursos que facilitam a criação e implantação de modelos generativos de IA para desenvolvedores. Por exemplo, há uma biblioteca de modelos pré-treinados, ferramentas para ajuste fino, implantação de modelos, produção e fóruns comunitários para a troca de ideias e colaboração. Em seguida, temos o Vertex AI, que é particularmente útil para todos vocês que não têm muita experiência em codificação. Você pode criar sistemas de busca e conversas generativas de IA para clientes e funcionários com o Vertex AI, anteriormente conhecido como Gen AI no Builder Build, com pouca ou nenhuma codificação e sem experiência prévia em aprendizado de máquina. O Vertex AI pode ajudá-lo a criar seus próprios bots de chat, assistentes digitais, mecanismos de busca personalizados, bases de conhecimento, aplicativos de treinamento e muito mais. Finalmente, temos a API de Palma. O API Palma permite testar e experimentar o modelo de linguagem grande do Google e ferramentas Gen.i, facilitando a criação de protótipos de forma mais rápida e acessível. Desenvolvedores podem integrar API Palma com os fabricantes e usá-lo via interface gráfica de usuário. O conjunto inclui diversas ferramentas, como treinamento de modelos, implantação de modelos e monitoramento de modelos. O que essas ferramentas fazem? Estou tão feliz que você pergunte. A ferramenta de treinamento de modelo permite que os desenvolvedores treinem modelos ML em seus dados com diferentes algoritmos. A ferramenta de implantação de modelo possibilita aos desenvolvedores colocar modelos ML em produção com diversas opções de implantação. A ferramenta de monitoramento de modelos permite aos desenvolvedores acompanhar o desempenho de seus modelos ML em produção usando painéis e várias métricas. Por fim, existe um modelo AI multimodal chamado Gemini. Ao contrário dos modelos de linguagem tradicionais, não se limita a entender o texto apenas. Ele pode analisar imagens, captar nuances de áudio e até interpretar código de programação. Isso permite que os Gêmeos executem tarefas complexas que antes eram impossíveis para AI. Devido a sua arquitetura avançada, o Gemini é incrivelmente adaptável e escalável, tornando-o adequado para diversas aplicações. O Jardim do Modelo é atualizado continuamente para incluir novos modelos. Agora você sabe absolutamente tudo sobre o AI gerativo. Ok, talvez você não saiba tudo, mas definitivamente sabe os básicos. Obrigado por assistir ao nosso curso e se você quiser saber mais sobre como usar AI, verifique nossos outros vídeos.